Tudo feito completamente à medida, completamente personalizado. Seja bem-vindo. Samanta Pacheco é uma jovem terceirense que fez do sonho a sua realidade. Hoje é a ortoprotésica, a única na ilha terceira que fabrica produtos. Os ortopédicos por medida. A jovem empreendedora, tudo começou com um sonho. Aliar a saúde aos trabalhos manuais. Passou à ação e criou a Hortao Açor. Aqui fabrica-se palmilhas, prótes e hortotes, devolvendo aos pacientes um cotidiano confortável. A Hortao Açor é uma empresa que nasce a partir de um sonho meu. Portanto, trata-se de uma ortopedia em que a atividade principal é a fabricação de produtos ortopédicos por medida. Portanto, presta serviços de ortoprodesia. O que é a ortoprodesia? Para quem não sabe, a ortoprodesia é uma área da saúde que se ocupa do desenho, da confecção, da adaptação e da aplicação de produtos ortopédicos por medida, ou standard também. Neste caso, o foco da Hortao Açor são os produtos ortopédicos por medida, que são todos feitos cá. E o ortoprodesia é então o técnico que vai atuar na área da reabilitação física, sempre que é necessário aplicar um produto ortopédico. O paciente que necessita de um produto ortopédico, quer tenha já ou não uma prescrição médica, pode dirigir-se à Hortao Açor. Eu aqui faço a avaliação do paciente, vejo o que é necessário e faço o aconselhamento e parto para a fabricação do produto ortopédico e para a sua aplicação. Inovação e empenho são palavras de ordem. Samanta Pacheco desbravou caminho numa área pouco explorada nos Açores. Destaca-se por ser a única na Ilha Terceira com fabricação por medida de produtos ortopédicos. Aqui não há limites. O artigo é adaptado e personalizado para cada pessoa. É uma empresa diferente de todas as empresas que há cá na Ilha Terceira. Acaba por ser uma inovação, havendo a fabricação dos produtos ortopédicos todos cá e todos feitos completamente à medida. E existindo o profissional qualificado para esse fim, aquilo que não existia até então. Qualquer tamanho. Tudo feito completamente à medida, completamente personalizado, tanto para o tamanho da pessoa como para a necessidade que a pessoa tem. É feita a correção. Não há um produto igual ao outro. É feita a correção e o ajuste conforme aquilo que a pessoa necessita. Por exemplo, uma palmilha. Nunca vão haver duas partes de palmilhas iguais. Vão ser sempre completamente adaptadas àquela pessoa. Claro que depois do tamanho será necessário para se ajustar aos variados calçados que a pessoa tem. Para se chegar ao produto final, há todo um processo que envolve várias fases. Tudo começa com a avaliação do paciente, onde é feita uma triagem do molde. Depois, é hora de pôr a mão na massa e trabalhar o excesso. Podemos fazer toda a rectificação, desde o enchimento do molde. Sempre que é necessário tirar o molde ao paciente para fazer depois o produto, é tirado o molde com as ligaduras giz, é enchido o molde e depois tem de ser feita uma rectificação para que o molde fique preparado para a moldagem dos materiais e para ser feito o produto ortopédico. E a rectificação é toda feita aqui com estes materiais. Este aqui é um exemplo de uma perna para fazer uma tala. Aqui, por exemplo, o exemplo para uma palmilha, de um molde. Quase todos os produtos passam por esta fase inicial do trabalho com o gesso. Agora sim, com as medidas corretas, o produto está pronto a ser moldado. É no laboratório que acontece a confecção do material. Para a fase final, é preciso o produto passar pelo forno, prensa e, por fim, a frezadora. Desde o forno para o aquecimento dos materiais para fazer a moldagem, a prensa para fazer a moldagem propriamente dita e depois até às máquinas maiores para fazer a mesma confecção do material em si. Aqui, por exemplo, temos uma palmilha praticamente pronta para a prova. Já foi ao forno, já foi à prensa, já estive a trabalhar ali na máquina, faltam apenas mais alguns ajustes. E com uma palmilha, podemos falar de uma tala, por exemplo, em que o plástico é aquecido no forno e depois é moldado aqui com o sistema de vácuo. E depois vai à máquina também para fazer os acabamentos do material. Passam quase sempre pelas mesmas etapas. Etapas estas que possibilitam ter o dia-a-dia de volta, dos mais novos aos mais velhos, de correções mais simples a problemas mais graves. Há solução para diversas situações. Procuram pacientes com amputações, por exemplo, em que há a indesistência de um membro ou de parte dele e é necessário fazerem-se as próteses para substituir esse membro. No caso das ortodos, existe uma infinidade de tipos de ortodos, que podem herder as palmilhas. O que eu costumo dizer é que não fazem milagres, mas ajudam em muitas situações. Pés chatos, pés cavos, quando há uma dismetria, um membro mais encurtado que o outro. Um pé diabético, em que é necessário acomodar todo o pé, dar conforto e fazer descargas de algumas situações. O caso em que há uma tala, por exemplo, uma criança que tem alguma dificuldade a nível do desenvolvimento motor e necessita de uma tala para posicionamento do seu tornozelo, por exemplo. Uma pessoa que tenha sequelas de um AVC e que ficou com espasticidade na mão, pode fazer-se uma tala para posicionamento do punho e dedos, ou uma tala para o pep em dedos, que também é uma sequela de AVC. E, mais pacientes, terapia compressiva, pessoas que têm má circulação, as meias de compressão podem ser standard, como podem ser feitas por medida também, o calçado de ortopédico por medida, portanto, existe uma infinidade. Contudo, as palmilhas são o produto mais procurado. Como é natural, não são adaptadas a qualquer tipo de calçado. A palmilha é confeccionada para o fim que é necessário, mas, claro que, para a palmilha exercer a sua função, o calçado também tem que ser minimamente adaptável, tem que ser minimamente estável. Numa senhora, por exemplo, é complicado, é quase impossível ajustar uma palmilha por um calçado de salto alto ou por um calçado muito estreito. Tem que haver sempre uma base minimamente estável e tem que haver espaço para colocar a palmilha e para o pé estar minimamente à vontade. Próteses, ortóteses e palmilhas são produtos que podem mudar a vida de alguém. Samanta Pacheco faz um acompanhamento, desde a avaliação até a entrega do produto. O processo e as vantagens das próteses, ortóteses e palmilhas em destaque no programa de hoje. O Terceira Dimensão regressa amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto